Hoje vamos mostrar que é possível ir a Houston, no Texas, e comer um bom fujo de calulú e um mofete bem à nossa maneira. É que lá há um restaurante angolano que faz as delícias de americanos e de gente da nossa banda. Veja na reportagem. Houston é a quarta maior cidade dos Estados Unidos da América e fica no sul do país, o estado de Texas, bem longe da nossa banda. A banda fixa bem a distância entre Luanda e Houston. São 12.292 quilómetros, que numa viagem aérea dá mais ou menos 16 horas de voo. O gente da banda enfrentou a distância e veio conhecer a cidade do petróleo, cujo clima é bastante apreciado pelos angolanos. Pois até não é um dia de muito frio, mas para quem vem de um clima como o nosso, é sempre bom agasalhar-se. Mas quem já anda habituado a este clima de Texas, são os angolanos que escolheram esta que é a quarta maior cidade dos Estados Unidos da América, Houston, para viverem. Aqui existe a maior comunidade angolana a residir na América. A cidade de maior concentração de angolanos nos Estados Unidos da América é reconhecida mundialmente por sua indústria energética, especialmente petróleo e gás natural. Houston é um dos principais centros comerciais dos Estados Unidos da América. Longe da banda e desejosos de matar saudades da nossa gastronomia, fomos conhecer o restaurante angolano que serve mufete em terras do Tio Sam. Duas bandeiras, uma mesma língua. Portugal e Angola, unidos na gastronomia. Quem diria que chegaríamos a Houston e teríamos a oportunidade de ter um cardápio na mão com pratos da nossa terra. Olha só, bom funge de peito alto, mufete, mufete, calulú de peixe e funge de carne seca. Até parece mentira, mas não, é verdade. Tudo porque há uma angolana aqui interessada em mostrar a gastronomia do nosso país aos americanos. Das mãos de uma sul-americana recebo um mufete que chega à mesa como mandam as regras. Feijão, farinha, banana e uma chapa que a atravessou o oceano para morrer no meu prato. Mas antes de qualquer garfada, é importante saber o seguinte. Quanto custa comer um mufete deste em Houston? 18 dólares. Quem sacou 36 dólares do bolso para provar do mesmo prato é o Adilson Capelle, estudante angolano que trouxe a noiva americana para o almoço à nossa maneira. Trouxe ela para ambientar-se para a nossa comida. A responsável por esta alegria dos clientes é a senhora Isabel, a proprietária do restaurante que gentilmente abriu-nos as portas da sua cozinha. A gente tem uma cozinha, tem uma, tem duas. Cheio Carlos, diz ai. Cheio Carlos, esse é o nosso assistente, que é portuguesa. Não, deixa eu dizer portuguesa, ela quer portuguesa. Ah, Cristina. Não, deixa eu dizer portuguesa. Ai, estou com a palavra. Esse é o Rodrigo, também é o nosso assistente. É... Não é por preto? Não. É o Rodrigo do Ambro, é o TROF. É o TROF, o Rodrigo do México, também. É bom trabalhar com o mar. Essa área aqui... A área dos frios, a salada, a outra área dos nossos, com a razão dos nossos. A responsabilidade da gestão da cozinha está entregue a uma francesa. Deixamos a cozinha e fomos conhecer melhor a empreendedora Isabel. para saber como entrou no negócio. Eu já tinha a cozinha montada. E só entraste a metade, mas cá são os produtos, já. Sim, sim, o que eu posso dizer? Achos, uma coisa ou outra, mas o enticílio em si, os fogões, já estava a instalação, já estava tudo montado. Eu gosto mesmo de cozinha, essa agitação de cozinha, esse... A primeira vez que eu vi a cozinha, eu disse, uau, essa cozinha é muito grande, eu acho que não vou conseguir, mas... Se não, eu gosto de desafio, vamos lá. E não anda o quê? Servia casamentos ou... Sim, eu trabalhava com a Biba, nós somos três e mais quatro, né? A gente trabalha nesse ramo, você vê casamento, festas... E estamos sempre ligados ao mesmo ramo de cozinha. Isabel contou-nos também que não é fácil ser a empreendedora nos Estados Unidos da América. Já damos há, posso dizer, há um ano para dar papéis, licenças, licença daquilo, licença daquilo, licença daquilo. Você tem mil e uma licenças. A licença da bebida é que é o mais importante para eles, o mais difícil por aqui. Então, tu faz aplicação pedido de bebidas alcoólicas, porque tu podes vender bebida, mas que não seja álcool, álcool, bem dizendo, tudo tem álcool em mim, mas que não seja o licor em si, tipo, o uísque, o brando, o licor, os mais fortes. Porque o álcool, a cerveja eu posso vender, tem uma porcentagem baixa de álcool. O vinho eu posso vender, tem uma porcentagem baixa de álcool. Há quatro anos longe do país, com idas e vindas, Isabel também fala de saudades. A saudade da família é grande, é muita, né? Da angola em si. A conversa seguiu animada e interessante, até que chegamos a um cabeleireiro afro, onde Dona Isabel pretendia tratar do cabelo. Antes de nos separarmos, combinamos um novo encontro para conhecermos a família. Chega a noite e lá estávamos nós, para o tão aguardado encontro. É do marido que vem o primeiro elogio ao trabalho de Dona Isabel. É sempre agradável ter uma esposa empresária, é obviamente que fica um peso para a família, porque tem que balançar, digamos assim, as coisas, o trabalho, a família, o esposo. Mas basicamente eu penso que estou satisfeito. Ela sempre gostou da cozinha? Sempre, isso é uma paixão, desde os nossos tempos de namoro, ela sempre... Terá sido por provar um prato dela que se apaixonou? Também, também. O peixe morre pela boca, como se costuma dizer. E aprendeu esses dotes de culinária com quem? Com a minha mãe. Minha mãe também cozinhava muito bem e aprendi com ela. E a sua cozinha não se limita a receitas, essas coisas de estar aqui o papel do lado e a temperar, né? Tudo automático? Sim, sim, os pratos que eu já conheço é tudo automático. Eu não conheço, de vez em quando vejo na internet. Tivesse que lembrar de um prato que a esposa ou a namorada, na altura, fez que... Não, sim senhora, isso aqui é de se lhe tirar o chapéu. Qual foi? Foi um calulú. Com peixe seco e peixe fresco estava muito bom. E é um prato que eu gosto muito, realmente. E foi aprovado de primeira. Quatro anos nos Estados Unidos, a família procura manter a ligação com o país e não esconde a voz na hora de lembrar os parentes que estão na banda. Para quem é que vão mandar os abraços? Eu mando para as minhas primas. As tuas primas? Quem são elas? Tipo, a Dianésia, a Luena, por quem é que é uma... Queres mandar também? Eu mando para as minhas primas, a Tomásia, o Luqueni, as minhas tias e a minha amiga Carmelinda, que é onde eu gosto de lembrar. Para a família em geral, família muito grande. Sem citar números concretos, mas para a família em geral, para as minhas tias mais velhas, a tia Zit, a tia Lide e a tia Chuc. Para as minhas irmãs, em especial, meus irmãos e a minha família em geral. Já sabe, se vier a Houston, não deixa de experimentar a comida da nossa banda preparada por esta cozinheira de mãos cheias.